Deus tem um reino O seu reino vem de eternidade a eternidade Satanás quer ter outro reino Ele não se sujeita ao reino de Deus Sujeite ou não sujeite, o reino de Deus existe Porque Deus domina Da eternidade a eternidade Nós temos o reino de Deus Que vai de eternidade a eternidade E qual a sua diferença com o reino dos céus Que é especificamente tratado no livro de Mateus Então nós temos o reino de Deus Que vem de eternidade a eternidade Por quê? Porque antes de Deus criar todas as coisas Nesse universo só havia Deus Estou certo ou não? Só havia Deus E Deus é tudo Vocês estão vendo? Então vocês podem ver O reino de Deus vai de eternidade a eternidade Porque quando ele começou a criar Ele criou do nada Mas Deus criou a palavra hebraica Para criar é bara É criar do nada Deus criou do nada Deus apenas falou uma palavra Deus criou todas as coisas pela palavra Deus criou todas as coisas pela palavra Ele só precisa dizer a palavra E a criação aparece Então tudo procede de Deus Eu não é Toda criação procede de Deus Então Deus vai de eternidade a eternidade Só que quando começa a contar A contagem do tempo Quando começa a contagem do tempo Porque do lado de lá esquerdo É a eternidade passada Do lado direito é a eternidade futura Isso é apenas esquemático Para nós conseguirmos entender uma coisa Que é espiritual É difícil nós entendermos Mas imagina Queridos irmãos Que eu estou relatando Quando aconteceu o tempo Então tudo veio de Deus Ou não veio de Deus Deus é ou não é O centro De conexão De toda a criação que ele criou Tudo que ele criou Saiu dele ou não é Então ele é O centro De conexão Quando saiu dele Ele não as perdeu De vista não Tudo que ele criou Saiu dele Está conectada com ele Esse é o reino de Deus E nesse reino Que está conectado com Deus Ele governa Ele exerce autoridade Nessa esfera Ele manda Esse é o reino de Deus Estou certo ou não estou certo? Tá? Então começa ali no primeiro ciclo Aí O homem caiu Eu ainda Antes disso Antes disso Muito tempo atrás Lúcifer Certo? Caiu Bom Porque eu vou ter que entrar aqui Tá? Mas só para vocês terem um esboço Isso Senhor Jesus Não sei como ilustrar Porque eu gostaria de ser um ilustrador Eletrônico Para eu poder ilustrar para vocês Por exemplo Vocês estão vendo essa faixa Essa faixa Que é o tempo Desde o princípio E até o final De apocalipse Quando apresenta Nova Jerusalém Novo céu Nova terra É o fim É o fim do tempo Tá? Nós temos o início do tempo Fim do tempo Depois passa a existir Por toda a eternidade Então Isso que vocês estão vendo Em uma linha Uma linha Se eu puder Ilustrar Puxar essa linha E você vai perceber que Aquela ponta de lá Da eternidade passada E a ponta de cá Da eternidade futura Ela tende a se juntar Ou não? Alguém definiu O infinito Da seguinte maneira O infinito Se você puder traçar Uma reta aqui Uma reta E você vai Nessa reta aqui E vai embora Quando você Encontrar o infinito Você vai voltar Pelo menos um ponto Vocês estão entendendo? Não, não estão entendendo nada Né? Então Esse é o infinito Então Eu vou caminhando 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 Até o infinito Na verdade Vou voltar Pelo menos um ponto Então Se você puder Ligar Aquelas duas pontas Vira Um grande Círculo Vocês estão Me entendendo? E o tempo O tempo É quase Insignificante Diante Da eternidade Mas o tempo Vai fazer A vontade De Deus Bom Senhor Jesus Bom Eu não vou entrar demais Porque aí eu vou entrar Devagarinho aqui Tá? Então quando vocês Estudam o livro de Mateus Eu É isso que eu quero Colocar vocês Nesse foco Deus Tinha O reino de Deus Mas houve uma rebelião No passado De um arcanjo Esse arcanjo Então Se desconectou De Deus Do reino De Deus Da autoridade De Deus E do governo De Deus Foi ou não foi? E ele levou Consigo A terça parte Dos anjos Que também Se rebelaram Com ele E ele A ele foi Dada Foi dado O domínio Sobre Os reinos Aqui da terra Na terra Havia criaturas Pré-adâmicas Antes de Deus Criar Adão E Essas criaturas Pré-adâmicas Estavam sob o domínio Sobre O O governo Desse Desse Arcanjo E Essas criaturas Na terra Também se rebelaram Então Entrou Um caos No universo E Deus Lançou Esse Arcanjo Para a terra Ele isolou O problema No universo Ele isolou Aqui na terra Mas quando eu falo Terra Irmãos Não é o planeta Terra É todo um sistema Né Da criação De Deus A partir de Gênesis Capítulo 1 Versículo 2 Então esse São os planetas Galáxias Quer dizer Deus isolou Nesse mundo Aqui nosso Para que? Para que Deus Quer usar Agora a igreja Para resolver Esse problema Houve essa rebelião Deus então Quer rever Essa Por isso que a terra De repente Que foi criada Bonita Bela Formosa E de repente Se tornou Sem forma E vazia Isso está no versículo 2 De Gênesis Capítulo 1 Ou não Isso quer dizer o que? Quando Deus Quando você se desconecta Do reino de Deus A sua vida Vira um caos A sua vida A sua vida Vira uma desordem Confusão Nossos comportores Nossos irmãos Estão nas ruas Orando com as pessoas Não raramente Encontram Pessoas Que tem uma vida Totalmente destroçada Uma vida Totalmente Desordenada Tudo fora do lugar Eu não é Por que? Porque houve A desconexão Do reino de Deus O evangelho Visa Reconectar Essas pessoas Ao reino de Deus E uma vez Reconectada A pessoa Com o reino de Deus Tudo Entra nos eixos De novo Tudo Passa A ter Ordem Para receber O dispensado A vida De Deus Então é Por esse foco Que nós vamos ver O livro de Mateus Vocês estão entendendo? Não estou preocupado Em estudar Fazer estudos Doutrinários Capítulo por capítulo Estou preocupado Em apresentar Esse foco Esse foco É o foco de Deus Deus quer Reaver o reino Deus quer reaver O governo A autoridade De Deus Aqui na terra Então por que O reino dos céus? É que quando Gerou-se a igreja A igreja Passou A ser Uma ilha Desse mundo De trevas No mundo De trevas Onde Deus Não consegue Fazer a sua vontade Na terra Mas na igreja Deus faz A sua vontade Então na igreja É onde Os céus Mandam Na terra No mundo Satanás Tem domínio Ele está Roubando Matando E destruindo As pessoas Não é isso Que vocês encontram Nas ruas As pessoas Totalmente Destruídas Mas graças a Deus O reino dos céus Através da igreja Chegou E quando o reino Dos céus Chega Através da pregação Do evangelho Irmãos Nós estamos De novo Reordenando As pessoas Trazendo-as Para o reino Dos céus E o reino Dos céus Quando terminar Todo o seu trabalho Na igreja Crescimento De vida Sendo cuidados Todos sendo cuidados E edificação Da igreja No fim A igreja Vai trazer A manifestação Do reino Dos céus Que é o milênio E no fim Quando tudo estiver pronto Satanás será lançado No lago de fogo A morte será lançada No lago de fogo Não haverá mais Nada que não esteja Debaixo do governo De Deus Daí sim Deus Ele vai reinar Ele será Tudo em todos De novo Amém Que significa Tudo em todos Ele era tudo Não era? Quando ele criou Ele também não era Tudo em todos Mas com a rebelião Rompeu esse elo Mas agora Quando chegar No final dos tempos Nós vamos trazer Tudo de novo Para Deus ser Tudo em todos Amém Conectar Todas as coisas Com Deus Amém E agora Nós podemos Estudar Mateus Amém Vocês entenderam? Precisamos Dessa introdução Precisamos Desse foco Para a gente entender Para que serve O evangelho de Mateus Amém 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 O que é isso?